Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só morando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Me afeta em diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Acalma o meu coração Acalma o meu coração Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia é pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Oh, 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 oh Nada é igual ao seu Tudo se faz no seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência De toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do jeitil Do jeitil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica 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 Paciência, sabedoria e poder, ó dame de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobra o passado, o bom que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você. É você Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo O que me faz dizer, Moisés, isso vai em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo O que me faz dizer, Moisés, isso vai em meu lugar O que me faz dizer, Moisés, isso vai em meu lugar Que a tempestade é você Chuva forte é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Eu vou ficar lá Até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você E tudo sobre você Eu também vou subir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede Hoje é você É você É você Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuga as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Descansa Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuga as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa Quem te prometeu garante Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Descansa 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 Eu sei que o meu Deus garante Descansa Este mal não é pra morte Não, não Descansa Sou eu quem estou tocando agora Eu tenho a sua vitória Só precisa descansar Só precisa descansar Meu filho Descansa Descansa Confia em mim Se não Não Para quem Que aí de casa venha aclamar neste momento Que o Senhor venha te encher Que o Senhor venha te encher até transbordar Não se contente em apenas ser cheio Peça que o Senhor te transporte Aí na sua casa, aí com a sua família Que em nome de Jesus o Senhor venha transbordar da glória Transbordar da presença Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Eu sou Deus proveu o Espírito Eu me entrego por inteiro Eu me entrego por inteiro Enche-me Deus 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 Até transbordar Derrama a tua Derrama a tua glória Enche em mim Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche em mim Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche em mim Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche em mim Até transbordar Derrama a tua glória Enche em mim Deus Enche em mim Deus Eu não sou merecedor Mas enche em mim Deus Enche em mim Deus Enche em mim Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche em mim Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Derrama a tua glória Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Sem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos E os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Mas sua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar Eu sei quem luta por mim Seus planos Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança Deus de aliança Deus que não é homem Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Ele vai cumprir Ele vai cumprir Deus que não é homem Deus que não é homem Eu sei que não é homem Não é homem Eu sei quem luta por mim A marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca iria esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em mim Eu não falava mais, minha vida E coloco remédio na minha ferida E coloco remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá 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 Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você deve se alegrar Você deve se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pedecastes E enche-me de novo Oh, vem Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pedecastes E enche-me de novo Oh, vem Vem, Espírito Te queremos outra vez Oh, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-me de novo O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Legenda por Sônia Ruberti 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 Usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor Oh, 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 oh Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Porque me mandou você parar E apenas mantou você Olá, eu vou te honrar Por que eu mandou você Conferência Meu Deus Eu vou te honrar Esperenta ruim Eu vou te depois Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quando tudo isso Eu vou te honrar Eu vou te honrar measurements Eu vou te conheces Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria? Sinto a graça, o que seria? De mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas do pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito Sobre a carne O Espírito Sobre a carne Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Ele vem Ele vem Sim O amém Somente Dele Mais Ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Ele vem Sim O amém Somente Dele Se mais Ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta Tua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Sempre ser Eu adoro Pelo que Ele é Faz o que houver Sempre será Deus Se Deus quiser Ele é Deus 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 Mas se não der Continua sendo Deus A calma...